Toma E vai sentando no colinho de bairro Devagarinho, devagarinho E vai sentando no colinho de bairro Vê assim, ó De paredão que é paredão Toca o meu piseirão Paredão que é paredão Toca o meu porrozão Paredão que é paredão Toca o meu piseirão Paredão que é paredão Toca o meu porrozão Vai, vai! Tô só especial, galera do macaco Tá com nós, tá com nós Meu parceiro de Israel Segura que é piseiro E toma, ei, toma Toma, ei, toma E toma, ei, toma Toma, ei, toma Devagarinho, devagarinho E vai sentando no palinho de bainho Devagarinho, devagarinho E vai sentando no palinho Vem ver seão, seão Vou paredão que é paredão Toca o meu porrozão Paredão que é paredão Toca o meu piseirão Paredão que é paredão Toca o meu porrozão Paredão que é paredão Toca o meu porrozão Cê é piseiro, cê é piseiro Cê é porró top dos plays A nova pega da região Devagarinho, devagarinho E vem sentando no palinho de bainho Devagarinho, devagarinho E vem sentando no palinho de bainho Vem, vem, seão E paredão que é paredão Toca o meu porrozão Paredão que é paredão Toca o meu piseirão Paredão que é paredão Toca o meu porrozão Paredão que é paredão Toca o meu porrozão José Oliver no bocal E bem, que bem Macupeira me venceu Vai, 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 vai Senhor Macupeira me venceu 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 Sai bala e spit Sai bala e spit Olha que eu sou orientado Sou cabocque! Acostumado Essa mandiga não me pega Como que eu sou preparado, eu rezo em seu pésio Rezo três da Bé Maria, eu rezo em Pai nosso, pra mãe da meia Macurbeira me mexeu, macurbeira me mexeu, macurbeira me mexeu Macurbeira me mexeu, macurbeira me mexeu, macurbeira me mexeu Foca aí Cê é piseira, cê é piseira Oh, são top dos três E assim ó Macumeira me peseu Macumeira 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 me peseu Macumeira me peseu Macumeira me peseu Macumeira me peseu Sai, fala inscrito Sai, fala inscrito Sai pra lá, espirito, sai pra lá, espirito, sai pra lá, espirito Porque eu já fui Olha que eu sou orientado, seu caboclo acostumado Essa mandiga não me pega, porque eu sou preparado Eu rezo e o seu texto, rezo e o Deus a fé Maria Eu rezo e o Pai Nosso pra Mãe da Vé Macumbeira me venceu, macumbeira me venceu 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 Macupeira me bezeu, macupeira me bezeu, macupeira me bezeu, macupeira Eita, negócio bom Então menino, só o cabeleireiro Tá com nós Mais um, mais um, ó, chegando, chegando Bora, nego, ney, bora, nego, ney Alohanga, alohanga Vem cá, nova, pegada, vem cá, nova, pegada O passinho é maneiro, é só balancear Deixe o corpo um bolinho, quero ver geral pirar E pra completar, o estilão não dá trégua É bigode infininho e cabelinho na régua E pra completar, o forró também tá sem Todo mundo tá dançando, o passinho do ney com ney Tô na fita, tô na moda, avisa que eu cheguei Vamos entrar na onda, bora, nego, ney Nego, ney, nego, ney, nego, ney, nego, ney O passinho é maneiro, é só balancear Deixe o corpo um bolinho, quero ver geral pirar E pra completar, o estilão não dá trégua É bigode infininho e cabelinho na régua E pra completar, o forró também tá sem Todo mundo tá dançando, o passinho do ney com ney Tô na fita, tô na moda, avisa que eu cheguei Vamos entrar na onda, bora, nego, ney Re, nego, ney, nego, ney, nego, ney, nego, ney E nego, ney, nego, ney, nego, ney, nego, ney Re, nego, ney, nego, ney, nego, ney, nego, ney E nego, ney, nego, ney, nego, ney Bora, nego, ney Piseiro, sei bezeira Cê é repertório novo Porrazão top dos plays É sucesso Tô na fita, tô na moda, avisa que eu cheguei Vamos entrar na onda, bora Nego Ney 7-0, 7-0 Vem cá, nova pegada, vem cá, nova pegada Chama, laga, traga, negão, vai, 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 vai O arrozão top display Olha, se liga aí, menina, que essa aqui é pra você Quero ver tu requebrar e fazer geral mexer Vai descendo até embaixo, vê se o som tu vai gostar A docinha é envolvente e vem que eu vou te ensinar Chama na catraca, chama na catraca, chama na catraca Chama na catraca, chama na catraca, vem viseiro bem gostoso que eu vou te ensinar Chama na catraca, chama na catraca, chama na catraca, chama na catraca, chama na catraca Chama na catraca, esse fiseiro bem gostoso que eu vou te ensinar Se é piseiro, se é piseiro Olha, se liga aí, menina, que essa aqui é pra você Quero ver tu requebrar e fazer geral mexer Vai descendo até embaixo, esse som tu vai gostar A docinha é envolvente e vem que eu vou te ensinar O chama na catraca, chama na catraca, chama na catraca, chama na catraca, chama na catraca Chama na catraca, esse fiseiro bem gostoso que eu vou te ensinar Chama na catraca, chama na catraca, chama na catraca, chama na catraca, chama na catraca Eita, fizeram mó Você é porrazão, top display, José Oliver, focal Fica assim, ó Chama na catraca, chama na catraca, chama na catraca, chama na catraca Nesse fizeram bem gostoso que eu vou te ensinar Chama na catraca, chama na catraca, chama na catraca, chama na catraca Nesse fizeram bem gostoso que eu vou te ensinar Isso é piseiro, isso é piseiro Essa nova pegada região, chegando Nego Meio, Nego Meio Nego Meio, muito vaidor, seu cabelo é na régua Seu perfume é cheiroso Picote fininho é o rei da mulherada Mas meu amigo Meio Tá mandando na parada Picote fininho, cabelo é na régua Nego Nei! Nego Nei! Nego Nei! Nego Nei! Nego Nei! Bora Nego Nei! Picote fininho, cabelo é na régua Vem, vem aqui ó Muito barrilhoso, seu cabelo é na régua Seu perfume é cheiroso Bigode fininha, é o rei da mulherada Mas meu amigo Ney, tá mandando uma barata Bigode fininha, cabine na régua Nego Ney, Nego Ney, Nego Ney, Nego Ney Bora Nego Ney Zepzeiro, Zepzeiro Bigode fininha, cabine na régua Nego Ney, Nego Ney Negunei, negunei, negunei Bora, negunei Boa, rosão top dos três Vai, 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 vai Ela é parecendo rebolando e 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 vai Vai, ela aparecendo, rebolando e vai Ela aparecendo, rebolando e vai Vai, 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 vai Ela aparecendo, rebolando e vai Ela aparecendo, rebolando e vai Ela é parecendo um 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 rebolando e vai As minas ficam loucas, loucas pra lançar Balança esse bumbum vai mexendo devagar Olha a rebola bem gostoso, olha a rebola bem gostoso É rebola sem parar, é rebola sem parar, é rebola bem gostoso, é rebola sem parar, balança esse bumbum vai Ela é parecendo um rebolando e vai Ela é parecendo um rebolando e vai Mas ela é parecendo um rebolando e vai Marca e vai Vai, vai, vai Que dancinha é essa? Ninguém faz igual Ela prendeu com o mocego Em pedurada no pau Que dancinha é essa? Ninguém faz igual Ela prendeu com o mocego Em pedurado Vai, vai Pode cabeça pra baixo Pugum lá em cima Pode cabeça pra baixo Pugum lá pro alto Pode cabeça pra baixo Pusla lá em cima Pode cabeça pra baixo, cabeça pra baixo Pumbum lá pro alto Mas ela põe no pé de manga Só pra aprender O que o moceco faz Pra sobreviver Mas ela põe no pé de manga Só pra aprender O que o moceco faz Pra ser o prefeito Pode cabeça pra baixo, cabeça pra baixo Pumbum lá em cima Pode cabeça pra baixo, cabeça pra baixo Pumbum lá pro alto Pode cabeça pra baixo, cabeça pra baixo Pumbum lá em cima Pode cabeça pra baixo, cabeça pra baixo Pumbum lá pro alto A meia-noite no quintal, ela fica observando O barulho do mocego, no pé de maga gritando Ela fica excitada, com aquela rumoção O mocego faz em cima, ela quer fazer Vem, ó de cabeça pra baixo, cabeça pra baixo Vem lá em cima, ó de cabeça pra baixo, cabeça pra baixo Vem lá pro alto, ó de cabeça pra baixo, cabeça pra baixo Vem lá em cima, ó de cabeça pra baixo, cabeça pra baixo Vem lá pro alto Cê é piseiro, cê é piseiro Cê é porra, são top dos plays Chegando